Bastidores da Arquibancada, se inscreva no canal que é a voz do torcedor do Botafogo. Torcedor botafoguense, muito boa tarde, pensa que acabou? Acabou não, irmão, voltei aqui, ó. Bastidores da Arquibancada, no Esquenta para Botafogo e Corinthians, estádio Olímpico Nilton Santos, às 16 horas. Mas, gente, é com muito prazer, com imenso prazer, como diz o nosso hino, que o Botafogo estreia hoje no Campeonato Nacional. Sinceramente, vivendo uma expectativa que há muitos anos o torcedor do Botafogo não vivenciava. Gente, é o seguinte, vamos lá, aqui é pouco papo, muita informação. Vitor Cuesta chegou no aeroporto, estará no Nilton Santos, novo reforço do Botafogo, excelente zagueiro, uma excelente contratação por parte do Botafogo. E eu queria dizer algo aqui, muitos me questionaram. Pet, a respeito da bandeira que o torcedor fez para o John Textor, qual a tua opinião? Sabe que aqui a gente vem rasgando o verbo, né? Parabéns ao torcedor do Botafogo. John Textor chega ao Botafogo em pouco tempo, estabeleceu novamente a autoestima do torcedor do Botafogo. Botafogo, literalmente, trouxe o Botafogo novamente como vitrine, como mídia no futebol brasileiro e mundial. Fez algo que muitos que passaram durante décadas, posso até dizer, na nossa história, mais do que centenária, não conseguiram fazer pela nossa instituição. É merecedor, sim, de todo reconhecimento. É um homem que tem muito a somar com a nossa instituição. Parabéns ao torcedor que fez a bandeira, sim. Eu já tenho, assim, em relação ao John Textor, uma grande gratidão. Não por mim, Petrônio, né? Que já sou aí um torcedor da antiga do Botafogo, como muitos de vocês. Mas, pelas próximas gerações, a nossa torcida estava envelhecida. A torcida, literalmente, já estava sem esperança. Eis que renais-se um novo Botafogo. Um clube vitorioso, com uma mentalidade vencedora, que, a médio e longo prazo, dará alegrias ao seu apaixonado torcedor. Fica o recado aqui nos bastidores da arquibancada. Um forte abraço na expectativa de uma grande festa no Estádio Olímpico Nilton Santos. Já está rolando, hein? O pré-jogo está sendo campeão lá. Vamos trazer para você, aqui nos bastidores da arquibancada, tudo o que rolou e tudo o que vai rolar entre Botafogo e Corinthians no Estádio Olímpico Nilton Santos. Um forte abraço a toda a torcida do Botafogo, em todo o Brasil e no mundo.